Vanessa Goulart é uma atriz brasileira que vem de uma família muito famosa de artistas. Na TV, ela fez algumas participações em novelas como Cidadão Brasileiro, em 2006, na Record, onde interpretou Julieta. E no SBT, participou da novela Maria Esperança, em 2007, onde viveu a Beatriz, filha da grande vilã da trama Malvina e irmã do mocinho Eduardo. Mas por onde será que anda Vanessa Goulart ultimamente, hein? Ela tem feito novelas? Tem outra profissão? Vou te contar tudinho agora sobre ela. Só peço que você já faça sua inscrição no canal e bem ao lado ative aquele sininho para receber as notificações. Ah, me siga também lá no Insta. Como disse antes, Vanessa Goulart pertence a uma família de artistas. Ela é filha da atriz Bárbara Bruno e do ator e publicitário Kiko Demichelli. Além disso, é neta de Nisette Bruno e Paulo Goulart, já falecidos. Sua bisavó foi a atriz e cantora Eleonor Bruno e ela também é sobrinha da atriz Bette Goulart. Sua arte foi florescendo desde cedo. Quando criança, ela começou a fazer teatro e, aos 10 anos, estreou na peça Cegonha Boa de Bico, de Marilu Alvarez, em 1985. E como consequência desse seu primeiro trabalho nos palcos, Vanessa já ganhou seu primeiro prêmio, o prêmio APTESP, na categoria de atriz revelação. Na TV, Vanessa Goulart chegou a interpretar a própria tia Bette Goulart em um episódio do Linha Direta na Globo, onde retratou o incêndio do edifício Joelma localizado em São Paulo. Em 2010, ela fez uma participação na novela Tititi também na Globo. Nisette Bruno estava no elenco como Júlia Espina e Vanessa Goulart interpretou a personagem de sua avó quando jovem. Uma outra conexão com sua família na ficção aconteceu na minissérie da Globo, Der-se de Verdade, em 2012, onde ela interpretou a bisavó Eleonor Bruno. Falando sobre a carreira de ator, se pode notar que cada vez mais as oportunidades para atrizes mais velhas vão diminuindo. Sobre essa questão da idade, Vanessa Goulart já reclamou sobre a falta de oportunidades para atrizes com mais de 40 anos. Em 2021, ela desabafou em uma rede social e disse, abre aspas, Você com mais de 40 anos e sem emprego fixo, assim como eu, tem mandado currículos, assim como eu? Você não tem recebido respostas, assim como eu? Não é coincidência, simplesmente profissionais com mais de 40 anos não são considerados. Vivemos num limbo profissional e pouco ou nada se fala nisso. Fecha aspas. Vanessa Goulart também tem um outro lado, o lado da astrologia, ao qual ela é muito ligada. A própria já contou que toda a sua família já chegou a fazer uma consulta de tarô com ela, principalmente a sua mãe. A atriz já revelou que essa sua conexão com a astrologia sempre foi mais ligada ao autoconhecimento e ao inconsciente. Além de atriz, Vanessa também é apresentadora, já que ela tem um programa de rádio seu. Segundo Vanessa, desde cedo ela tinha essa vocação, já que sempre gostava de pegar um microfone e começar a entrevistar. E que desde criança sempre foi muito comunicativa. O programa de Vanessa Goulart se chama Despadronizada e é transmitido pela Vibe Mundial. Vanessa Goulart também tem trabalhos como modelo plus size. Em 2017, por exemplo, a atriz fez um trabalho fotográfico e chegou a declarar que estava muito feliz com essa oportunidade. E deixou claro que a representatividade é necessária, pois um padrão único de beleza é uma prisão e que a beleza é múltipla e variada. Você que é fã de Vanessa Goulart e acompanha Maria Esperança, o que acha da personagem dela na novela? Você gosta da Beatriz? Então me conte abaixo a sua opinião e já compartilhe o meu vídeo com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal Temos Muito Mais do Mundo da TV pra você bem aqui. Beijinhos meus amores e até mais! Temos muito mais!